Meus amiguinhos, hoje é dia do maior jogo da história do Fortaleza, do maior jogo da história do futebol cearense na Arena Castelão. Hoje tem Lion na Sula, vamos pra cima dos argentinos. Salve nação, Dudu Damasceno na área pra mais um pré-jogo BL pra você nesse dia histórico. 27 de fevereiro de 2020, Fortaleza encara o Independiente às 9h30 na Arena Castelão. Que jogo, que momento, esperamos tanto. Eu que fui na Argentina junto com outros 4.500 torcedores e outros milhões que ficaram torcendo de longe, né? De longe pela TV, pelo Dazon, né? E agora teremos um encontro pra empurrar pra vitória, tá? Canta que sai gol, canta que sai gol. Antes de mais nada, quero pedir tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho. Quero convidar você a se inscrever no Bora Leão. Caso ainda não seja inscrito, estamos aí rumo ao 100 mil, rumo ao 100k pra pegar a plaquinha e colocar aqui atrás. Eu conto muito com a ajuda de vocês e peço também o palpite lá nos comentários. O palpite pra esse jogo do Fortaleza, esse jogo histórico contra o Independiente. Diz lá, o meu é Fortaleza 2, Independiente 0. Cara, vamos segurar os caras e vamos passar. Vamos passar, vamos na fé. Canta que sai gol, tá? Se você não conseguiu ingresso ou fez seu sócio pra ir pro estádio, só tem um jeito de você assistir essa partida, que é pelo Dazon, o serviço de streaming que comprou os direitos da Copa Sul-Americana. Eu vou deixar na descrição, no primeiro comentário fixado, um link pra você acessar e assistir de graça, tá? Você faz seu cadastro por lá e você tem um mês gratuito de Dazon no seu celular, na sua Smart TV, no seu notebook, não interessa. E você fazendo pelo link que eu tô deixando aqui na descrição, o Fortaleza também ganha dinheiro, tá? Então você é beneficiado por estar assistindo o jogo, já que você não conseguiu ingresso nem nada, e também tá ajudando o Fortaleza financeiramente, tá? Primeiro link na descrição, primeiro link no comentário fixado, beleza? Vamos lá, Fortaleza que perdeu no jogo de ida, no dia 13, lá em Ave Janeiro, pelo placar de 1x0, e agora necessita fazer pelo menos dois gols de diferença, né, pra passar direto, sem pênaltis, tá? Deixa eu explicar a situação pra vocês. Na Copa Sul-Americana, ainda existe o gol qualificado fora de casa. Logo, se o Independiente fizer um gol, por exemplo, o Independiente sair na frente, Deus me livre, pelo amor de Deus, se o Independiente sair na frente, o Fortaleza é obrigado a fazer 3, tá? Se o Independiente fizer 2, o Fortaleza tem que fazer 4, e assim vocês entendem, e assim vocês compreendem. Então, 1x0 o Fortaleza leva a decisão pros pênaltis, qualquer empate é do Independiente, e qualquer outro placar, resultado, que seja de um gol de diferença, dá os caras por conta do gol fora de casa. Deu pra entender? Não, diz lá nos comentários. E tenta abrir esse debate se você não tiver entendido, beleza? A gente vem do último jogo no sábado de Carnaval, né, porque esse jogo tá sendo colado no Carnaval, depois a quarta de cinzas, e no sábado de Carnaval, o Fortaleza perdeu pro Confiança pelo placar de 2x0, jogando fora de casa, jogando lá no Sergipe, e ligou o sinal de alerta, né? Não que tenhamos ficado menos confiantes na partida contra o Independiente por causa da derrota no jogo contra o Confiança, longe disso, pelo menos pra mim, né? Mas precisava, talvez, disso, né? Como o técnico Jorge Arsene falou na entrevista coletiva pós-jogo, né? Pra assinar, pra deixar a gente mais atento, né? A gente precisava disso, talvez, aconteceu, e vamos tentar extrair o melhor dessa situação, tá? O Independiente vem empatando no Campeonato Argentino, perdendo o jogador, a crise por lá continua, e a gente tem que se aproveitar desse momento. O Camisa 10 dos caras tá indo pro Vasco da Gama, tem o Sanches Minho, que foi expulso, tá? E vem com a equipe recheada de Romeros, tá? O técnico Puzinieri vem aqui com o desfalque do Sanches Minho, do Benítez, que foi pro Vasco da Gama, e é uma equipe cascuda, o maior vencedor da Copa Libertadores, o maior vencedor da Copa Sul-Americana empatado com o Boca Juniors, é ficar atento, cara, é ficar atento, não tem muito o que fazer, tá? É um jogo extremamente complicado, extremamente difícil, mas que a ajuda na arquibancada será de suma importância, tá? O torcedor tem que fazer a sua parte, tem que tá ali apoiando, vibrando, incentivando, porque canta que sai gol, essa é a máxima espalhada pela equipe Mosaico, pelo Fortaleza, né? Canta que sai gol, é isso. Vamos lá, todo mundo numa só voz, 52 mil torcedores dentro do estádio, né? Infelizmente essa é a capacidade atual do Castelão. Uma pena, né, que anos atrás entregue pra Copa do Mundo com 63 mil, 900 e tanto, só esteja recebendo 52 mil, que isso seja consertado, porque se fosse 120 mil a capacidade, teríamos 120 mil tricolores, tá? Como eu tô dizendo, Mosaico confirmado, a gente não sabe se é Mega Mosaico, acredito que não, acredito que seja na Curva Sul, a equipe Mosaico estava já na noite dessa quarta-feira organizando, colocando a galera ali dentro e tudo mais, com segurança, né? Porque outro ponto que a gente tem que entrar pra falar dessa partida é que a segurança pública, com a greve da PM no nosso estado, um caos na segurança, né? No Carnaval, principalmente, vários relatos de arrastão, alguns não confirmados, né? Muitas mortes, assassinatos, mas a segurança pra essa partida está garantida pela segurança nacional, pelo exército. No jogo do rival ontem, por exemplo, tinha uma quantidade bacana de soldados, né? Não sei se é soldado mesmo, tinha uma boa quantidade do exército, se duvidar tinha mais exército do que torcedor, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, jogo garantido, jogo confirmado, com Mosaico, e se você não for, já sabe, tem um link na descrição pra você ficar assistindo a partida, pra você assinar o Dazum, um mês grátis, tá ajudando Fortaleza, e lá no link da descrição, tá? Agora, eu vou pro campinho virtual, colocar a escalação do Fortaleza, as dúvidas, o técnico Rogério Senne, e finaliza o vídeo, se liga aí! Campinho na tela pra vocês, com 14 jogadores, não se assustem, tá? Coloquei aí, o que seria um time titular, pegando as ideias do técnico Rogério Senne, o que ele fez no jogo de ida, e três dúvidas que eu acho que ele tem, que a gente também tem, tá? A gente sabe que na zaga temos o de soque do Quinteiro, que fez dupla ao lado do Paulão, né? No jogo de ida, o Paulão iniciou pelo lado esquerdo do Quinteiro aqui, e quando o Quinteiro foi expulso, o Paulão veio fazer o lado direito da zaga, e entrou o Michel, que é um volante improvisado de zagueiro, tá? E não vem agradando tanto a torcida, já que o técnico Rogério Senne não veio utilizando o Jackson. Pegando esse gancho de que o Rogério não utiliza o Jackson, eu acredito que é ou o Michel improvisado mesmo por aqui, ou, deixa eu colocar o Michel pra cá, o Bruno Melo, deixa eu trazer o Bruno Melo pra zaga, que já foi improvisado algumas vezes, e entraria o Carlinhos na lateral esquerda, tá? Eu, apesar de não gostar tanto do Michel na zaga, eu acho mais seguro ter o Michel do que ter o Bruno Melo na zaga, por conta do Carlinhos. Um jogo nervoso, um jogo com um argentino que sabe catimbar, eu acho que o Carlinhos é um jogador muito fácil de ser expulso, tá? Então, eu, colocando o que eu penso aqui, vou deixar, vou tirar o Carlinhos daqui, prefiro, já que vai ter improvisação, já que é muito difícil que o Jackson jogue, né? Prefiro o Michel mesmo na zaga, qualificando um pouco mais a saída de bola, que é isso que o técnico Rogério Senne frisa bastante, tá? O lateral direito é o Gabriel Dias, o lateral esquerdo é o Bruno Melo, de volante não tem muito o que fazer, né? Felipe Juninho, e no ataque eu coloquei aqui os quatro jogadores que iniciaram contra o Independente em Avejaneira. O Osvaldinho aqui pelo lado direito, pelo lado esquerdo no caso, o David pelo lado direito, Vasquez e Romarinho por dentro, tá? O que pode acontecer? Sair o Vasquez, para a entrada de um centroavante, ou o Cariús, ou o Wellington Paulista, a depender do que o técnico Rogério Senne queira fazer, ou das características do Independente, tá? Eu acho que desses três aí, Cariús, o Wellington Paulista e o Mariano Vasquez, sai o companheiro de ataque, digamos assim, do Romarinho, tá? O que eu faria? O que eu faria? Complicado. Eu queria bastante ter a velocidade, mas eu queria também ter o Mariano Vasquez. Se duvidar, eu acho que a melhor opção seja, no primeiro tempo, iniciar do mesmo jeito que iniciou lá em Avejaneira, porque a bola não entrou, o Osvaldo perdeu o gol, o David perdeu o gol, o Romarinho perdeu o gol, mas o esquema funcionou, né? A velocidade funcionou, então acho que pra começar poderia ser isso, no segundo tempo, tá com o Cariús, tá com o Wellington Paulista, dependendo do resultado, pra tentar buscar, tá? Então, acredito que talvez possa ser essa escalação aí, num 4-2-4-0, digamos assim, ou 4-2-4, ou 4-2-3-1 com o Falso 9, chamem como quiser, já que o Romarinho e o Vasquez revezam bastante, beleza? Então é isso, rapaziada, link pro Dazum, pra você assistir de graça a partida, na descrição, no primeiro comentário fixado, curte o vídeo, deixa teu palpite nos comentários, um abraço, até a próxima, e hoje é dia de Lion na Sula, pra cima, bora Leo!